Oi gente, meu nome é Maria Vitória, eu tenho 7 anos e hoje eu trouxe uma slime para mostrar para vocês. E hoje eu vou ensinar como se faz bolha na slime. Você pega, você puxa assim e depois você abre um pouquinho do lado. Se tiver muito juntinho, aí você... não deu certo a primeira vez, gente. Eu vou tentar mais uma vez, tá bom? Vamos lá. Xica. Também tem outro jeito de fazer. Eu tenho mais um jeito que depois eu vou mostrar. Gente, olha como ficou enorme essa bolha. Ah, tá vendo como ficou gigante? Eu vou mostrar mais uma vez. O outro jeito, tá bom? Isso. O outro jeito é quase igual, mas é um pouquinho diferente. Você vai pegar na frente e fazer assim. Calma aí, se não deu muito certo, a primeira vez, você tem que ir treinando. Eu fui treinando, aí que eu fui aprendendo. Eu vou mostrar aqui. Aí, você pega e xica na frente. E atrás, você fica um pouquinho, se tiver um pouquinho menor. Não deu certo. De novo. Mas eu vou tentar só a última vez, gente. Calma aí. Calma aí. Vamos tentar a última vez. Né? E foi mais ou menos. Tchau. Beijo.